Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha, esse aqui é um pezinho de mangaba Esse pezinho de mangaba aqui, pessoal, ele tava com um pedaço de pau, um toco caído em cima dele Um dia eu passei aqui e tirei, porque ele tava enforcando ele aqui realmente E olha aqui pra vocês verem que delícia aqui, ó, já tá produzindo, ó pessoal Olha aí a mangaba, já tá produzindo, ó, acabei de avistar a outra aqui, ó Olha aí, ó, já tá produzindo, fico muito feliz porque ela tava bem, bem, vamos dizer assim, prejudicada Com essa galha que caiu em cima dela E aí, graças a Deus, a gente passando por aqui, pude ajudar ela a se recuperar E hoje ela tá aí, ó, com as folhas lindas Olha aqui, pessoal, que delícia, ó Mais uma aqui, deixa eu mostrar pra vocês de pertinho aqui Olha isso, que coisa mais linda, gente Fico muito feliz de encontrar, viu, pessoal Pessoal, deixa o like aí, o comentário de vocês Pessoal do YouTube, se inscrevam no meu canal Tem muito conteúdo aí sobre o cerrado Que eu quero mostrar pra vocês Inclusive, vou mostrar aqui outra coisa aqui Que nessa região aqui Eu nunca peguei piqui aqui não, mas Acabei de ver aqui, eu falei pra vocês que piqui A gente pega os do chão, né Olha que lindo aqui, pessoal Começou a cair, ó Olha aí, ó Já começou a cair Então esse piqui aqui eu vou colocar na sacola E vou levar Olha aí, já começou a cair O pezinho dele é esse aqui, ó O pezinho dele é esse aqui que eu tô mostrando pra vocês Olha, tem uns ali em cima Não sei se vocês conseguem ver aí, ó Olha o tamanho deles, ó Fico muito feliz de ver o cerrado produzir assim Ainda mais depois dessa queimada que teve esse ano aqui Que eu acredito que tinha muitos anos que É, não tinha queimado aqui Infelizmente queimou esse ano Mas o nosso cerrado tá aí, recuperando Dando a prova da sua capacidade Tá bom, pessoal? Quem gostou do vídeo aí Quem gostar desse tipo de conteúdo Curte aí Deixe seu comentário Pessoal do YouTube Se inscrevam pra me dar aquela força aí Tá bom? Um abraço